3 pequenos. 4. 3 pequenos. 2. 3. 3. D. Canto são 39. Pequenos. Não sei. Porque neste piso não há muitos pequenos. 3D pequenos. Pequenos. Não sei se são de trigo 4. 5. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 10. 22. 22. 32. 32. 32. 33. 35. 33. 33. 45. 35. 34. 55. 36.